Olá, meu nome é Luciana Porto e está começando mais um vídeo aqui para o meu canal. O vídeo de hoje é para o quadro Meu Querido Diário, onde eu trago assuntos pertinentes sobre a transexualidade e mais precisamente sobre a minha vida pessoal. Sim, eu trago a minha vida aqui para usar como voz e para defender os meus direitos e também trazer um pouco mais de emoção para a vida das pessoas. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se é a primeira vez que você está aqui, me ajuda, se inscreve aqui no canal, até porque nós mulheres transexuais já não temos voz e com o YouTube isso ajuda bastante a colocar as nossas opiniões a respeito de nós mesmas. Mas o assunto de hoje é um assunto que remete concorrência, disputa, inveja, falsos elogios e eu quero começar perguntando para vocês. Eu sou uma transpassável? Eu tenho passabilidade cis? Se você nem sabe do que eu estou falando, continua assistindo esse vídeo que você vai entender e vai ouvir também a minha opinião. Vem comigo! Infelizmente, a passabilidade é um problema para as pessoas que estão iniciando o processo de transição ou até mesmo para as pessoas que já transicionaram pela pressão da sociedade, que diz que tendo a passabilidade, a segurança, o mercado de trabalho e até mesmo você se sente melhor e mais bonita porque eles acreditam que essa é a melhor maneira de mostrar para o mundo quem de fato você é. Hoje nós vemos nas redes sociais, nós vemos aí nas televisões nítido e claro que as verdadeiras, as bonitas, as mais simpáticas, as que devem entrar entre as sociedades são aquelas transexuais que possuem passabilidade. Mas para isso você precisa primeiro entender o que é passabilidade. O termo passabilidade significa passar-se por. E no nosso caso, homens e mulheres transexuais, o termo passabilidade, passar-se por, é ligado à opção do passar-se por uma pessoa cisgênero. No caso, passar-se por homem e mulher que tem o seu estilo de vida, que escolheu viver com o órgão genital que você nasceu. Então, hoje é muito claro e muito nítido para mim e me sinto muito realizada, inclusive, por isso, por não ser uma trans passável. Não passar despercebida na sociedade e não ser igual ou ter a aparência de que a sociedade diz que é correta para uma transexual, ou seja, se aproximar o máximo possível da mulher cisgênero. E quando eu digo para vocês que isso é um problema e que isso dificulta a vida das pessoas que estão nesse processo de transição e das próprias pessoas que já se reconheceram como transexuais, é porque existe, além disso, além de toda essa pressão da sociedade dizendo que você não está dentro dos padrões para ser uma verdadeira transexual, tem também a questão financeira. Por que eu digo a questão financeira? Você tem a busca constante para tentar suprir a necessidade dessa pressão da sociedade e ser a mais feminina possível ou mais parecer com a mulher cis da maneira em que a sociedade prega e julga. E para vocês, homens transexuais, eu falo a mesma coisa. Porém, nós precisamos entender e aceitar que a nossa beleza, que é o que a sociedade julga, não sempre e na maioria das vezes, e para mim, não é importante. A maior importância é você se autoaceitar, se autoconhecer e entender que o que a sociedade diz para você nem sempre é válido e nem sempre é o que você deve aceitar. Então, se você está aí nesse processo de transição, se imaginando, sonhando e inclusive já pensando em utilizar meios que a medicina não autoriza, que a medicina não é a favor para que você torne-se a mais próxima possível de uma mulher cisgênero, primeiro você auto se conheça. Primeiro você perceba e entenda aquilo que você quer sobre a sua vida e sobre a sua felicidade. Não importa o que as pessoas dizem, até porque o que elas querem é determinar para você a opinião e simplesmente mostrar para as pessoas que você não pode ser aquilo que você deseja. Outro ponto que me deixa muito triste e que me deixa muito mal saber que no nosso próprio meio, entre nós mulheres trans, existe essa disputa e existe inclusive esses termos que se dizem que estamos brincando ou até mesmo que é uma questão de intimidade em acreditar e dizer que o outro não é uma transexual, que o outro não pode se descobrir se transexual, até porque não possui os padrões que vocês mesmos querem impor para as pessoas. Então, a gente precisa abrir a nossa mente e entender que a gente é aquilo que a gente quer ser. Então, quando você entende e quando você se descobre, a passabilidade é uma coisa que não impede você de ser feliz. Então, comece a perceber e a observar que a sociedade vai te julgar pelo que de fato você é, mesmo você não sendo passável. Eu não gosto desse termo. Esse termo, inclusive, induz, introduz na mentalidade das pessoas que você deve ser aquilo, que você deve automaticamente, obrigatoriamente, ser o que eles querem que você seja. Para ser passável, uma, cem, não foram passáveis. Então, precisamos nos unir e precisamos levar para as pessoas o que de fato importa, o autoconhecimento, a autofelicidade e, principalmente, amar-se, sendo quem você quer que seja, identificando como você quer ser identificado. Espero que vocês tenham gostado. Esse é meu querido diário de hoje. Decidi falar isso com vocês porque eu mudei aí o corte do cabelo e eu recebi alguns elogios como você está mais bonita, está mais feminina e alguns elogios como esse nem sempre são elogios de verdade, mas sim, é um preconceito que você já tem por entender que quanto mais próximo da mulher cisgênero uma mulher transexual for, mais bonita ela será. Mas, na verdade, não é isso. Primeiro, ame-se e entenda que o outro deve ser amado como ele quer que seja. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like que isso me ajuda bastante e compartilhem esse vídeo para as pessoas principalmente que estão iniciando a transição. Beijo e até o próximo!